E no vídeo de hoje eu vou falar de equipamentos indispensáveis em dias de chuva. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de pilotagem, pilotagem defensiva, mecânica, review de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, já que toda vez que vier vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar em primeira mão. Então, deixa seu like, já que como eu sempre falo o tempo todo, o like de vocês é importante porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga para toda a plataforma. E claro, deixa o comentário de vocês, porque o comentário de vocês é o termômetro do canal e através do comentário de vocês é que eu posso fazer mais vídeos bacanas como esse aqui. Andar de moto é prazeroso, mas não é tarefa fácil, principalmente em dias de chuva. Você já deve ter visto essa cena, onde começa a chover e o motociclista encosta embaixo de algum viaduto ou alguma marquise e coloca seu traje especial preparado para dias de chuva. Eu estou dando esse exemplo porque eu também já fiz muito isso, mas ser motociclista é estar sempre preparado. Como já diz o ditado, um prevenido vale por dois. Existem três pontos extremamente negativos em de se pilotar na chuva. E quando você consegue neutralizar esses três pontos, você consegue pilotar com mais conforto, mesmo que chova torrencialmente. E quais são esses três pontos? Simples, frio, vento, péssima visibilidade. Isso sem contar com pistas escorregadias, aquaplanagem, viseira embaçada e aqueles carros maravilhosos que passam jogando água na sua cara, te dando um verdadeiro banho. Por isso eu vou dar algumas dicas simples, mas extremamente importantes para você poder pilotar na chuva. A dica número um é você ter sempre uma jaqueta impermeável. Esse tipo de equipamento tem duas funções em uma só. A primeira é proteger a pele em casos de queda. A segunda é que vai te poupar um enorme tempo. Se você por acaso tiver uma via expressa e começar a chover, até você parar, encostar a moto, tirar todos os equipamentos do baú, capa de chuva, bota, pode ser tarde demais e você já acabou tomando banho. Existem vários modelos de jaqueta impermeáveis no mercado. Então é só você escolher aquela que melhor atende as suas necessidades, vestir e ser feliz. A dica número dois é você ter a tradicional capa de chuva. Essa todo mundo tem, eu tenho inclusive a minha no meu baú. A jaqueta que eu falei agora há pouco é algo prático, mas dependendo da intensidade e da força da chuva, só quem vai te salvar é realmente uma capa de chuva. E uma pergunta que eu te faço, você já viu o motoboy sem capa de chuva? Então é importante você pegar a visão e ter sempre uma capa de chuva no seu baú ou embaixo do banco da sua moto, dependendo do tipo da sua moto. Até porque você não sabe quando pode começar a chover, então você está sempre prevenido, é fundamental. Existe no mercado uma série de capas de chuva de diferentes marcas e modelos de características. Tem capa estilo macacão, tem capa 100% impermeável, tem capas ventiladas, tem capas com aberturas, tem capas com bolso, tem capas sem bolso, tem capas de nalho e tem capas de poliéster. Olha quanta variedade, uma capa de chuva impermeável é indispensável. Dica número três, eu falei agora há pouco da capa impermeável, agora eu vou falar da calça impermeável. É um item também de extrema importância que não pode faltar em dias de chuva. Existem vários modelos de calça de chuvas no mercado. Existem modelos respiráveis que permitem a ventilação, existem modelos com joelheiras e existem calças impermeáveis com proteção até para bacia. Então coloca na tua lista aí também, terceiro item dispensável em dias de chuva é uma calça impermeável. E por último, uma das importantes são as botas. Se tem uma coisa horrível para todo motociclista em dia de chuva, é andar com os pés extremamente encharcados. Por isso as botas merecem um local de destaque nessa lista aqui. Existem vários tipos de bota, como borracha, couro e até corino. Inclusive existem botas com tecnologia de couro impermeável, você sabia? Ela funciona da seguinte forma, quando você coloca a bota e a água entra em contato com a bota, o couro sofre uma reação química que faz com que os poros do produto se fechem. E com isso impede a água de passar e molhar seus pés. Como eu disse, no mercado existem vários modelos. É só você escolher o seu e proteger os pés para que eles não fiquem molhados e enrugados. Eu utilizo a tradicional bota de açougueiro, a diferença é que a minha bota é preta, mas protege os pés da mesma forma. Pessoal, esse foi um vídeo curto, mas foi para falar da importância dos equipamentos indispensáveis em dias de chuva. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, já que como eu sempre falo o tempo todo, o like de vocês é importante porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga para toda a plataforma. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Assim você fica sabendo em primeira mão, toda vez que tiver vídeo novo no canal. E claro, deixe o comentário de vocês, porque o comentário de vocês é o termômetro do canal. E através do comentário de vocês é que eu posso fazer mais vídeos bacanas como esse aqui. Pessoal, também não esquece de acessar o blog do Brasil em Duas Rodas. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. www.brasilemduasrodas.com www.brasilemduasrodas.com Também você vai encontrar o guia completo de cuidados indispensáveis para a sua moto. O link também vai estar aqui na descrição, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma